Muito bem, bom dia a todos, a todos os gaúchos que nos acompanham aqui nesse vídeo ao vivo. Eu estou aqui ao lado do nosso vice-governador, delegado Ranolfo, do nosso chefe da Casa Civil, da nossa secretária de Saúde, Arita Bergman, e também com os secretários de Educação, com o nosso secretário da Fazenda, com o nosso procurador-geral do Estado, nossa secretária de Planejamento, nossa secretária de Comunicação, os funcionários da Secretaria de Saúde vinculados à Vigilância e à Regulação de Leitos Hospitalares. Nós estamos com uma grande mobilização, é importante frisar, desde o início, quando começamos a perceber lá na China os eventos relacionados ao coronavírus, lá no dia 28 de janeiro, nós estabelecemos aqui no Rio Grande do Sul um centro de operações de emergência. Esse centro de operações de emergência estabeleceu um plano de contingência, que mais uma vez eu convido a todos, é público para acessarem e conhecerem todo o trabalho que está sendo feito pela nossa equipe técnica, com muita serenidade, firmeza, determinados aí a enfrentarmos essa situação e que estabelece toda a política da alta complexidade, que é a dos leitos hospitalares, onde são os hospitais, quais, quantos leitos poderão ser disponibilizados. Está lá disponível em www.saude.rs.gov.br. barra coronavírus, ainda, se você quiser ir diretamente já ao link que apresenta essa política do nosso centro de operações de emergência com todo o plano de contingência. Agora, acompanhando a evolução no mundo e no Brasil, nós temos nos reunido mais frequentemente nesses últimos dias. Inclusive, ontem estive reunido com a equipe técnica, no domingo mesmo, do COI, do Centro de Operações de Emergência, avaliando dados, fazendo as projeções, com a nossa equipe de estatística, analisando o que está acontecendo no mundo e, por isso, estamos tomando novas providências. Na semana passada, nós já publicamos um decreto com restrições dentro do próprio serviço público, suspendendo viagens, suspendendo eventos, tudo aquilo que pudesse ser adiado, sendo cancelado dentro do governo e, agora, estamos passando a uma nova etapa. É importante dizer, não há motivo para pânico, não há motivo para pânico. Todas essas políticas estão sendo estabelecidas para que nós possamos retardar o avanço da disseminação do vírus. Não há uma expectativa de que se contenha, de não termos o vírus sendo disseminado. A questão é disseminar esse contágio no limite da capacidade da nossa infraestrutura de saúde para atender aqueles casos mais graves. Então, é importante dizer, nós vamos observar um aumento do número de casos de infectados com o coronavírus. O importante é que nós mantenhamos este número de infectados dentro da capacidade, especialmente aqueles que vão ter casos mais graves, mais complexos, que vão se agravar dentro da capacidade do atendimento da nossa rede de saúde. E para que, justamente, não haja uma disseminação em massa e que faça com que os casos graves também cresçam e, consequentemente, o nosso sistema de saúde se veja incapaz de atender, nós estamos passando a essa nova etapa que eu anuncio aqui a vocês, de novos movimentos, novas ações que virão num decreto que será publicado entre hoje e amanhã, mas que já antecipo a nossa população através desse vídeo. Nós vamos, sim, suspender as aulas na rede pública de ensino. A rede pública de ensino do Estado vai ter a suspensão das aulas a partir da próxima quinta-feira. Ainda na terça e na quarta-feira, nós estaremos com as nossas equipes da Secretaria de Educação, através das coordenadorias de educação, sendo orientadas e orientando a todas as equipes diretivas para que nós possamos fazer essa suspensão sem prejudicar, inclusive, aquelas famílias que dependem das escolas, inclusive pelas questões de alimentação, da merenda escolar. Então, todo esse planejamento está sendo traçado para que nós possamos fazer essa suspensão a partir de quinta-feira das aulas no Estado do Rio Grande do Sul. E nesses dias de terça e quarta-feira, vamos fazer uma... O áudio está com um problema? Então, mais uma vez, nós estamos fazendo a suspensão das aulas a partir da próxima quinta-feira para a rede pública de ensino do Estado. E é importante dizer, terça e quarta-feira, as nossas equipes da Secretaria de Educação vão estar informando, dando as informações gerais para que isso aconteça sem sobressaltos. E recomendamos à rede privada do nosso Estado também que faça essa suspensão. Mais uma vez, insisto, não é motivo de pânico, é uma demonstração importante para que as pessoas redobrem os seus cuidados, para que nós possamos diminuir a velocidade da disseminação do vírus e, assim, mantenhamos os casos complexos dentro da capacidade do atendimento da nossa rede. É isso, basicamente, que nós estamos fazendo. Diminuindo a circulação de pessoas, diminuindo o contato, a gente diminui a exposição e, consequentemente, vai avançar mais lentamente a disseminação do vírus. Mas não é sobre esperarmos não ter casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Esse vírus vai atingir a população, vai ter uma disseminação importante que aconteça na velocidade capaz de ser atendidos nos nossos hospitais. Recomendamos também à rede privada que faça, então, a suspensão das atividades escolares a partir da próxima quinta-feira, assim como o Estado está fazendo, bem como com as prefeituras. Nós vamos fazer reuniões também com as prefeituras, através da FAMURS, para podermos ter alinhamento de ações. Já há uma ligação importante da nossa equipe da Secretaria de Saúde com as Secretarias de Saúde dos municípios e vamos intensificar isso nos próximos dias. É importante dizer também que o Estado do Rio Grande do Sul, o governo, já suspendeu todos os seus eventos, os seus atos. Para dar um exemplo, ontem nós estaríamos fazendo inauguração de uma rodovia lá em Encantado e Capitão. Nós, o governo do Estado, não fez este evento. Nós mantemos essa recomendação para todos, que nós possamos suspender eventos que tenham mais de 100 pessoas. E isso é para que nós reduzamos a exposição de riscos à população de contágio. Então, que não sejam feitos esses eventos, o Estado não faz e recomenda que não sejam feitos eventos com mais de 100 pessoas. Neste momento ainda é uma recomendação. Poderá, num futuro breve, poderá, de acordo com a evolução, como as coisas se comportarem, se transformar não apenas numa recomendação, como numa restrição a ser imposta. Isso é importante ser ressaltado. Aqui, em Porto Alegre, o prefeito Marquesan está anunciando também a suspensão das aulas e nós estamos em absoluta sinergia, em absoluta sintonia nas ações de enfrentamento deste tema na nossa capital, que é onde hoje se apresenta um maior número de casos. Temos uma política em relação aos nossos servidores públicos também. Já, desde a semana passada, no decreto, a regulamentação daqueles que apresentavam sintomas ou que tinham retornado de viagens. Nós estamos estendendo o encaminhamento para teletrabalho dos servidores com mais de 60 anos, das servidoras grávidas. É importante dizer, as grávidas não estão no grupo de risco. Mesmo assim, é um cuidado importante com as gestantes, com as suas crianças. Mesmo que não esteja num grupo de risco, é importante esse cuidado. Nós estamos recomendando, encaminhando para o teletrabalho. Com exceção, também aqueles servidores com doenças crônicas, também vão ser encaminhados para o teletrabalho. Com exceção dos servidores da segurança, da saúde e de órgãos em que o Estado tem a tutela, o cuidado com pessoas, como a Fundação de Proteção Especial, como a FASE. Nesses órgãos, nós temos a exceção desse encaminhamento para teletrabalho. E também estamos suspendendo e chamando de volta das férias, servidores na saúde, na segurança e também na administração penitenciária do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, nós estamos suspendendo o recadastramento de servidores aposentados e pensionistas. Aquela chamada prova de vida, esse recadastramento de aposentados e pensionistas vai ser suspenso pelo prazo de 120 dias. Adiado em 120 dias o recadastramento desses servidores. São servidores que estão no grupo de risco, na medida em que são servidores com mais idade, desses servidores aposentados e pensionistas e que, portanto, são aqueles que especialmente têm que diminuir a sua circulação e exposição ao contágio no Estado do Rio Grande do Sul. Vamos nos reunir também com a iniciativa privada, com federações, nos próximos dias, para trabalharmos encaminhamentos em relação a alterações em jornadas, para diminuirmos também o contato entre as pessoas no transporte coletivo, tendo horários diferenciados. A gente consegue organizar melhor essa circulação de pessoas para que estejam menos submetidas à exposição de riscos. E ainda vamos encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei com contratações emergenciais de servidores na área da saúde, especialmente para a nossa vigilância em saúde, para o laboratório do Estado e também na área da regulação hospitalar, para que tenhamos a capacidade... E também para o nosso telesaúde, o 150, para reforçarmos a estrutura que dará suporte, orientações à população ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Eu reforço a população gaúcha, que é a equipe do governo do Estado. Nós estamos atuando com vigilância, com serenidade. Não hesitamos em tomar medidas drásticas e vamos fazê-las de acordo com a necessidade no nosso Estado. Mas é importante dizer que não há motivo para pânico, não há motivo para correria, não há motivo para buscarem fazer compras para garantir as próximas semanas. Mantermos a normalidade apenas com redução de exposição. Redução de exposição é menos circulação, menos exposição de grandes grupos em ambientes fechados. É importante salientar, mais uma vez, a prevenção a partir da chamada etiqueta respiratória, ou seja, espirrar e tossir num lenço ou sobre o braço para não permitir que se dissemine no ambiente a partir das suas pequenas secreções respiratórias, gotículas que possam se espalhar com o vírus contaminando pessoas à sua volta. É importante lavar as mãos frequentemente e, entre os períodos que você está sem ter lavado as mãos, não levar as mãos ao rosto, na boca, no nariz, nos olhos. São as áreas onde, especialmente, as mucosas absorvem essas gotículas, o vírus e que, portanto, fazem efetivamente a contaminação. Então, não é só sobre lavar as mãos, é sobre não levá-las às áreas do rosto em que, especialmente, você se submete a contrair o vírus. É importante saber até sobre a questão do não cumprimentar, não abraçar, dispensar esse comportamento. Não é apenas em respeito à sua saúde, em respeito à saúde dos outros. Você pode ser, eventualmente, portador do coronavírus, sem saber por estar sem sintomas e pode estar transmitindo para pessoas à sua volta. Então, quando você dispensa o cumprimento, é para se proteger e também para proteger os outros. É claro que a gente gosta de cumprimentar. O povo brasileiro, o povo gaúcho, é afetivo. A gente sabe disso. Vamos pensar aí que a gente vai ter um período para ter aquela saudade, para, no reencontro, dar o abraço apertado novamente, sem maiores riscos. Mas, neste período, vamos manter hábitos que permitam não haver a disseminação do vírus, além da capacidade do nosso sistema de saúde. Ambientes ventilados, não estar em lugares com grande concentração de pessoas. E, se você estiver com sintomas, fique em casa, se recolha, não exponha outras pessoas, especialmente os mais velhos, os mais idosos, os seus avós, os seus parentes, os seus amigos de mais idade. É o momento de nós protegermos a esse público, especialmente, onde há um nível maior de letalidade. Então, mais uma vez, povo gaúcho, nós estamos com serenidade, mas com a firmeza necessária ao governo do Estado para enfrentarmos essa situação e podermos superar este momento nas próximas semanas. Precisamos da colaboração de todos e estão todos convocados para, junto conosco, enfrentarmos esta situação, restringindo circulação, lavando as mãos constantemente. Aqueles que têm estabelecimentos de circulação de pessoas privadas ou públicos, no caso dos estabelecimentos públicos com ordem do nosso decreto, a recomendação para os estabelecimentos privados reforçarem a limpeza constante de todos os objetos que são manuseados, manipulados pelas pessoas. No transporte também, constantemente limpar superfícies e tudo mais, para que nós possamos ter menos contágio no Estado do Rio Grande do Sul. Contamos com a colaboração de todos e agradeço a atenção que nos dispensaram. Nós vamos vencer este momento no Rio Grande do Sul e, certamente, no mundo.